Olá, tudo bem? Olha só, pessoal, temos uma espécie de uma novidade aqui para vocês, que é um curso de analista de comércio exterior, e essa prática é um tanto quanto, assim, despretendida por alguns por não saberem a importância e a complexidade dos fatores envolvidos no desenvolvimento dessa função profissional. Então, olha só, nós temos aqui um convite para te fazer. Venha conhecer esse curso de analista de comércio exterior na Abracomex para você entender quais são as nuances da prática profissional, quais são as atividades relacionadas a essa função no dia a dia das empresas, que importam, que exportam, que trabalham na logística internacional, que vendem consultoria, duaneira, enfim, que trabalham nas atividades do comércio internacional, tá bom? Então, serão muito bem-vindos e a temática é bem vasta, bem, diria até, complexa, no sentido de quantidade de informações. Portanto, todo o conhecimento que você adquirir aqui nesse curso será utilizado no seu dia a dia do trabalho desenvolvendo processos de importação, de exportação, consultorias técnicas, aduaneiras e gestão logística de transportes integrados como um todo no transporte e na logística internacional, tá bom? Então, aí minha apresentação breve, né, minha breve apresentação, sou João Marcos Andrade, graduado em administração, já faz um longo tempo, mestrando atualmente, né, em administração pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, MBA, cursado em MBA, especialização em negócios internacionais também há bastante tempo, gestor de negócios internacionais, atuando aí no desenvolvimento e gestão de processos internacionais há bastante tempo também, despachante aduaneiro, né, habilitado e nomeado na Receita Federal desde 98, então já tem uma estradazinha percorrida em desenvolvimento de vários e vários processos e negócios internacionais, podemos compartilhar com vocês aqui nesse curso, nos vídeos desse curso, toda a complexidade do que envolve o processo de importação e exportação, bem como projetos especiais de comércio exterior, tá? E também professor aí em algumas disciplinas de comércio exterior como um todo, né, já há algum tempo, então a nossa ideia é compartilhar conhecimento com todos vocês. Mas vamos lá, em relação ao curso, à proposta do curso, o que ela quer dizer na prática para que você venha assimilar e desenvolver o seu conhecimento ao longo do tempo conosco, tá? Então o curso de analista de comércio exterior na Abracomex possibilita o aprendizado para o desenvolvimento de trabalhos voltados à prática de trabalhos realizados por empresas que realizem transações internacionais, como importações, exportações, consultorias aduaneiras, logística internacional, bancos, dentre outras, tá? É uma variedade de atividades que você pode envolver a sua ação profissional a partir do desenvolvimento desse curso, tá? Ele permite o aprendizado das funções a serem desempenhadas por profissionais que almejem alcançar posições elevadas na carreira, considerando as possibilidades de atuação no Brasil e no exterior mediante aplicação dos conceitos apresentados ao longo do curso. A CIDADE NO BRASIL